eu vou mostrar um pouquinho aqui hoje do alto a cidade de bocaina de minas no interior de minas gerais sul de minas gerais é uma cidade bem pacata bem pequena né com gente acolhedora gente muito simples né é uma cidade que tá aqui se encontra aí no meio de matas na região e de montanhas verdes da serra da mantequeira né depois de resende aproximadamente ali uns 60 quilômetros de resende é um refúgio aí para os amantes da natureza que apreciam o contato direto com ar puro das montanhas o sossego do interior e as tradições de minas então quem vem a bocaina de minas aí consegue ter um pouquinho de tudo isso daí é um local onde cultiva-se as tradições mineiras e um local que tem um clima muito agradável né um friozinho de manhã durante o inverno né e a culinária mineira que é que na verdade dispensa comentários né é bocaina de minas então é cercada pelas montanhas da mantiqueira aí e ela tem um excelente clima né é pro turismo o município aí tem como potencial a sua beleza né em volta da cidade tem um um relevo um relevo acidentado né bom aí para a prática de trekking né é montan bike e o off-road para galera que gosta de off-road tem bastante trilhas que leva algumas cachoeiras na região que vale tirar um tempinho para conhecer né e a história de bocaina é diz né segundo uma lenda local dois fazendeiros senhores aí de grandes áreas de terra na região onde hoje se situa o município tiveram a idéia de construir uma capela cujo local seria mais tarde a célula mãe do povoado né isso por volta de 1790 lá quase 1800 né discordaram então sobre o local exato em que deveriam ser elegida essa capela né um deles parecia aconselhava a margem do rio grande no local hoje onde é denominado martins enquanto o outro queria a região oposta que contrariava aquela escolha lá então ficou aquela discussão é assim né depois de de muito conversa em conversa né o local foi o encontro aí é como é que se decidiram na verdade nesse encontro aí propôs-se então o que o primeiro deles que ambos saíssem a cavalo de suas residências em dia e hora previamente determinado e no local do encontro seria erigida a capela então saiu do local onde queria o outro saiu do local e eles se encontraram nesse local onde se encontraram originou sair a cidade diz a lenda assim o fizeram né e a igreja então foi por eles construída que ali encontra uma fachada esculpida aí na data de 1862 então igreja central ali na cidade tem essa denominação né é porém essa data e não é a data da sua construção nem sim da sua reconstrução né e aumento aí é a capelinha então ela é anterior a 1862 o que se sabe aí né que três anos após a proclamação da república foi criada a paróquia de nossa senhora do rosário é que é hoje né o padroeiro lá da cidade em 1943 então com a criação aí do distrito de mirantão foi instituído por parte do território do então distrito de bocânio e esse passou-se a denominar serimateia até 1953 e de 1953 para cá o município ganhou-se o nome aí de bocânio de minas né constituída aí pelos dois distritos né sede e mirantão então tem uma história bem legal é essa parte que eu estou sobrevoando aqui agora é a chegada para quem está vindo de resente então a gente chega pelo alto né gente vence aqui entre esse vale entre essas duas montanhas um local muito bacana uma estrada aí é que é contempla né algumas araucárias plantadas tanto de um lado quanto do outro é um local aonde você se sente muito bem é e aí dessa desse topo até lá embaixo na cidade é pouco mais aí de de dois quilômetros talvez tá é alguns pontos turísticos da cidade aí a gente tem a cachoeira barra das antas né a cachoeira da prata que tem aí aproximadamente 20 metros de altura é tem enfim outros pontos né que estão em volta aí da de bocânio de minas cachoeira do acantilado que é uma cachoeira aí também bastante conhecida pelo pessoal principalmente quem tá visitando ali a região de visconde de mauá dá um pouquinho sempre na cachoeira ali do do acantilado e outras né já que o pra quem quer visitar bocânio de minas pode vir pelo acesso tanto de visconde de mauá quanto pelo acesso aí de da cidade de liberdade né o único local que se chega fica por asfalto é vindo por liberdade então quem tá vindo do estado do rio aqui obrigatoriamente tem que pegar uma estrada de terra para chegar até bocânio de minas aqui em bocânio de minas eu recomendo né pessoal que que queira vir é o restaurante do joão do joão grande é um restaurante bem conhecido perguntar para qualquer um da cidade aí eles vão conseguir informar é um restaurante onde você se sente em casa e tem a hospitalidade aí do joão se tiver oportunidade conhecê-lo né ele tiver no local é então uma comida da mineira né servida à vontade hoje no dia sete aí do 12 a refeição tá em torno de 20 reais e assim é um valor muito bem pago e é um ambiente muito familiar né quem trabalha são os filhos ou próprio joão né é quando ele não tá para a roça lá ele vem aproveita aí e atende a gente aí muito bem né é um local que eu aconselho a cidade tem uma uma igreja central que fica no alto do morro uma pra sim alguns comércios locais né e é um lugar bem pacato para quem quer um descanso né pode ver pelas imagens é uma cidadezinha que fica encravada mesmo ali entre as montanhas de minas gerais então recomendo quem não conhece venha e tire um final de semana aí para conhecer bocaina de minas né e a região no entorno vai ter boas lembranças aí lembrando que fiz esse vídeo aí né do alto para mostrar um pouquinho da panorâmica do local né a gente pode ter um pouco de noção tem alguns hotelzinhos na região algumas pousadas é que são bem bem rústicas nada de luxo e que vale para quem quiser conhecer né é uma das opções que tem ok o carnaval na cidade apesar dos da da época da pandemia é um carnaval também bem característico do interior de minas gerais onde é tem ali os blocos que saem né no nos dias programados e tal enfim um local onde você realmente vai descansar esquecer da vida badalada e da cidade grande é se você gostou desse vídeo aí pessoal é curte aí compartilha né se inscreva no canal que eu vou tentar colocar mais vídeos aí tentar mostrar e contar um pouquinho história de algumas cidades né principalmente as cidades que eu tenho o a possibilidade de estar conhecendo né e que eu tenho frequentado com mais com mais assiduidade e essa aqui é uma das que quando eu sempre tenho a oportunidade eu venho para passar aí um final de tarde aí é ou até um dia inteiro aí ok um grande abraço aí e até o próximo vídeo valeu o 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 Ah 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 Ah, 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 ah